Bom, então na sequência do exercício anterior do pisicato, vamos colocar a mão esquerda agora para trabalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher a casa 5 e 6. 5 e 6 das 4 cordas. Então observe assim, toquei a casa 5, quando eu ia tocar a casa 6, não tire o dedo 1 aqui, não tire a ilha da casa 5. Ele ficou. Então tudo tem um motivo, né? Por que ele fica? Quando eu toco o dedo 1, na casa 5, eu tenho o polegar lá atrás e apoio. Polegar é isso aqui, né? Nunca isso aqui. Polegar tem que estar a mão, como ela chega aqui, ela tem que estar relaxada aqui. Não posso fazer isso, né? Não estou fazendo muita força, vai doer, vai dar tendinite, vou tocar meia hora, não vou aguentar mais. Então polegar aqui, forma um círculo, né? Indicador polegar, a mão, forma isso aqui, né? É uma letra C, assim, né? Não pode fazer isso aqui, ó. Quando eu faço isso, porque eu estou fazendo muita força. Então, aqui é o seguinte, casa 5 e 6, né? Por que que o dedo fica? Eu não posso tirar. Quando eu toco o dedo 1, eu tenho o polegar de apoio. Quando eu toco 2, eu tenho o polegar em 1 de apoio. Um motivo. Se eu tiver que voltar na casa 5, né? Por exemplo, ó. Eu voltei várias vezes na nota da casa 5 anterior, então meu dedo já estava lá. Também é um outro motivo. Outro motivo. Se eu tiver fazendo uma força para dentro com o dedo 1, quando eu venho tocar o dedo 2, eu faço uma força para fora com o dedo 1, forças contrárias vai me dar uma tendinite. Outra coisa, quando eu toco o dedo 1 e mantenho ele aqui, ele serve do dedo guia para eu não errar o dedo 2. Então eu não levo o dedo 2 na casa 6. Beleza? Então, tem vários, foram quatro motivos para eu manter o dedo 1 quando eu vou tocar com o dedo 2. Isso também é fundamental. E assim, mais uma ideia. Eu posso tocar uma nota por tempo, né? Posso tocar duas notas por tempo, repetir a nota aqui. Aí volto lá, né? Ao contrário. Posso tocar três notas por tempo, um andamento aqui, ó. 3 e 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A tercida, né? Posso tocar quatro por tempo. Então são algumas combinações. Depois, por último, quando eu estiver bem familiarizado com essa região, vai fazer 5, 6. Como um exercício de técnica é isso, né? Então eu posso trabalhar fraseados, tocar aleatoriamente à vontade e criar pequenas frases. Depois o que eu posso fazer? Cantar junto.